Pessoal, bom dia! Com muita alegria e amor no coração. Eu sou a Pro Edileuza e hoje eu trago essa dica maravilhosa. Olha só, gente, que receita! Quem aí já conhece? Então, hoje eu trouxe uma receita muito maravilhosa para vocês. Eu sou a Pro Edileuza, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Gente, hoje eu trago aqui para vocês uma receita maravilhosa de almôndegas. Gente, olha quantas almôndegas eu fiz! Então, essa receita, eu preparei ela, foi a mesma massa da minha receita de hambúrguer, né? A única diferença dessa massa de almôndegas é que eu coloquei tomate, né? Eu coloquei tomate para enrolar, ó, não dá para vocês verem que eu guardo e escondi elas bem escondidinhas, ó, os tomates. Mas é a mesma massa. Então, eu coloquei alho, cebola, tomate, orégano, sal, azeite e aí eu misturei tudo, temperei, temperei, temperei. Tá super deliciosa. E aí, gente, além de eu fazer essas bolinhas, minis bolinhas, né? Que eu faço bem pequenininhas, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um molho vermelho, né? Eu não frito elas. Tem gente que faz almôndega, frita e depois coloca no molho vermelho, né? A minha receita é sem fritar elas. Então, eu pego, faço um molho vermelho com cebola, alho, né? Jogo os temperos que eu gosto, jogo a massa de tomate e quando ela está bem, ferve bastante, que ela está bem fervida o molho, bem fervido, tá? Aquele molho bem bonito, né? Aquele molho grosso. Eu jogo elas dentro e elas não desmancham, gente. Fica perfeito. E aí, depois, eu separo em porções para eu estar comendo aí no dia a dia. Pode ser na hora do almoço, com arrozinho branco, que fica perfeito, né? Ou pode fazer uma macarronada, que fica muito bom também. Eu invito um pouco massas, mas, gente, fica perfeito. Então, essas são as minhas minis almôndegas. Olha que delícia, gente. Olha quantas almôndegas eu fiz. Olha como elas estão bonitas, tá vendo? Eu coloquei aqui em cima dessa vasilha para não grudar. Ainda coloquei um plástico, aqueles saquinhos de plástico transparente. Coloquei em cima da forma, ó. E fiz aqui para vocês verem como que ficam bonitinhas todas. Depois é só jogar no molho bem fervido, assim, o molho fervendo. Joga dentro, uma por uma. E aí, ela não desmancha, gente. E aqui nessa massa, igual eu falei para vocês, eu usei também farinha de aveia e um ovo grande inteiro, tá? Foi a mesma receitinha que eu usei aqui. Para a mesma do hambúrguer, foi a mesma que eu fiz esses daqui. Olha que delícia. Então, ficou muito boa. Ficou bonita as minhas almôndegas. Eu gostei muito do resultado. Olha que gracinha, gente. Ficou parecendo um tabuleiro de bolo, né? Mas, na verdade, são as almôndegas. Maravilhosa. Então, nessa receita, eu usei ovos, farinha de aveia, alho, cebola, orégano, sal, azeite. E aí, vocês também podem estar colocando o que vocês gostarem, né? Eu coloquei aveia no lugar da farinha de trigo, gente. Eu não gosto de colocar farinha de trigo. Então, eu coloquei aveia tanto no hambúrguer quanto nas almôndegas, tá bom? E aí, ficou desse jeito. Elas não desmancham, né? Porque tá bem firme que eu coloquei a farinha de aveia. E ficou maravilhosa desse jeito, gente, ó. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem. Fale aí nos vídeos, que eu sempre faço, o que vocês estão achando das minhas receitas. Se vocês gostam. O que vocês acham que eu deveria estar trazendo de melhor para vocês. Outras coisas que vocês gostariam que eu trouxesse também. Gente, mas não esqueça de assistir esse vídeo até o final. Esse e outros, né? Até o final, deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar. Para que eu possa estar fazendo outras delícias e estar trazendo aqui para vocês também. Então, com esse vídeo maravilhoso, eu vou deixando aqui o meu abraço, a minha gratidão. Agradecer a todos os meus inscritos, né? A todos que estão aí presentes sempre. Aqueles que estão me dando a maior força para eu conseguir alcançar minhas horas também. Que eu percebo aí que tem alguns que estão me ajudando. Logo, eu vou trazer um vídeo agradecendo a essas pessoas também. E obrigada a todos que estão aí comigo sempre, tá? Então, com essa linda imagem, eu vou finalizando aqui, deixando aquele like para vocês também. Que todos aqueles que eu for assistir, eu vou deixar o meu like, o meu abraço, o meu joinha, gente. E vou assistir os vídeos até o final. Pode ficarem tranquilos, tá bom? Então, grande beijo da Proendileus. Olha aqui a minha cozinha, gente. Essa é a cozinha do lado de dentro. Então, aqui está o meu cooktop. Aí, aqui vem aonde eu coloquei, né? Depois que eu montei todas as almôndegas, ó. A pia da cozinha, né? Que é a minha pia da cozinha. Já dei uma limpadinha. Aqui está o carregador do meu celular, que eu estava carregando aqui o meu celular. E aí, é isso, gente, ó. Então, eu vou finalizando aqui e deixando aquele abraço para vocês. Olha aqui a minha cozinha, como que é, gente, ó. Tem um armário em L, ó. Tá vendo? Aí, tem um tapetinho aqui no chão que eu gosto. Ele é meio coloridinho. Aí, aqui eu tenho uma geladeira também. E um outro momento, eu vou trazer para vocês a cozinha toda, para vocês verem. Que ela é bem grande. Tem outra parte ali, tem a outra parte. Mas, agora, o que interessa mesmo é essa receita maravilhosa. Um grande beijo da Proedileuza. Até uma próxima. Tchau!